Eu resolvi falar nesse negócio do dente, por quê? Quando a gente é criança, pequenininho, a gente aprende na escola como é que a gente cuida do dente, né? Aí a gente vai crescendo, a mamãe em casa tá sempre pegando no nosso pé, a mamãe e o papai. Já escovou o dente, já vai lá, já escovou o dente, já passou o fio e tal, beleza. Depois a gente vai crescendo, ninguém mais pega no nosso pé. E será que a gente continua fazendo a higiene certinha dos nossos dentes? Sentar aqui no nosso sofá, tudo bom doutora? Seja bem-vinda meninas, obrigada por terem vindo. E aí, hein? É você que vai pegar no meu pé a partir de agora pra eu limpar o dente direitinho? Mas não é bem verdade isso, gente? Porque depois a gente fica adulto, a gente que faz a nossa higiene. Não tem jeito, não tem mamãe, não tem papai mais pra pegar no pé, né? O adulto é meio, dá uma desleixada depois de uma certa época. Parece que eles acham que nunca vai acontecer com ele, né? Ah, tem o dente bom, não tem? Não, tem o dente bom, não precisa cuidar. Não, mas é muito importante sim, é a educação desde criança, né? Criar os hábitos. Criou o hábito, nunca mais para. E parece que depois que a gente vai ficando mais velho, os problemas vão aparecendo sim, né? Tem a vida corrida, às vezes não almoço em casa. Então é importante sim a escovação após as alimentações, né? E se vacilar... O bicho pega. O bicho pega. Literalmente, viu gente? O bicho pega literalmente. Você acha também que a falta de higiene bucal causa o mau hálito nos adultos? Com certeza. Pessoas que não fazem esse higiene correta, porque não falam, ah, o mau hálito às vezes vem do estômago. Ok, pode ser também. Mas pode ser bucal também, né? Sim, quando o paciente chega na nossa clínica falando, ah, o meu parceiro reclama do mau hálito, ou às vezes eu tô conversando e eu percebo que as pessoas se afastam, a gente sempre indica ou um gastro ou ir ao dentista, né? Você se alimenta, a gente não tem só o tecido duro que é o dente, a gente tem o tecido mole, que é bochecha, língua. Então é muito importante fazer toda a limpeza, desde o tecido duro que é o dente até língua, pra ficar sem nenhum resíduo alimentar. Ficou resíduo alimentar, não tem jeito, né? Não tem jeito. E olha que legal, né? A Andressa pode falar pros outros, ó, você está com mau hálito. Pra ela não pega mal, né? Agora, e a gente que tem que avisar, às vezes, um amigo, né? Tem que avisar alguém que trabalha com a gente, não passa por essa situação e daí é aquela coisa, meu Deus, como é que eu vou falar, né? Que eu vou oferecer uma bala, vou oferecer... Você não, né, Andressa? Você não tem esse problema, né? Você já pode chegar e falar, olha, querido, vamos cuidar aí, que tá feio. Se for paciente, sim. Se for algum conhecido, a gente tem que ver. Ah, só porque a dentista tá falando do meu dente, não tem essa também? É, não. Fica olhando. Você fica olhando pro dente das pessoas? A primeira coisa. Eu acho que eu ficaria também, né? Daquela olhadinha, assim, né? Ai, meu Deus. Bom, a Andressa separou essa bancadinha aqui, ó, bem didática, pra gente falar se a gente cuida do dente direitinho. Primeiro de tudo, a hora que a gente vai comprar uma escova de dente, Andressa, tem um monte. Tem de tudo quanto é preço, tem de tudo quanto é cerda, tem de tudo quanto é cor, tem escova preta, tem escova... Você tem que escolher o quê? Pelo valor? A mais cara é a melhor? Não. A escova, ela é escolhida de acordo com, vamos ser bem assim, bem aberta com o que você tem na boca. Certo. Se você tem os seus dentes naturais, você vai escolher sempre, pode ser a mais barata. Ela tem que ser sempre macia. Tá. Ou extra macia, ou suave, que encontra no mercado. É, suave, extra macia, macia, depois vem média. Média e dura. E dura. É, a dura eu costumo falar mais pros meus pacientes mais idosos que tem a prótese total, que é a dentadura, ou uma prótese parcial. Tá, que a escova na mãozinha precisa de uma escovinha dura. Isso. É, quem usa aparelho ortodon... Olha, que engraçada, eu achava que essas maciazinhas não empava o dente, eu sempre escolho a média. É porque assim, ó, você pensa assim, ó, imagina a cerda. Essa daí, ela é bem macia, se você quiser puxar, ela vai passar entre todas as reentranças dos seus dentes, entendeu? Tá, olha aqui. Então, se você pegar aqui o modelinho e você der aquele, eu esfregar... Mostra aqui, que câmera que vai fechar aqui? A três ou a dois? A três? Então, vou mostrar aqui, pode segurar aqui, que a gente vai mostrar. Então, a hora que você passa, ela sendo bem macia, ela vai entrar em todas as reentranças do seu dente. Certo. Ela não vai deixar nada pra trás. A dura, ela já não, ela já vai passar batido. Entendi. Entendeu? Então, a dura é mais pra higienizar a prótese. Eu achava... Bom, vou te mostrar como é que eu escolhi a frente, você me fala se tá direito. Começo lá pelo fundo, mas com a boca aberta, né? Isso, vai e vem, o movimento do vai e vem. Depois eu vou pro outro lado. Isso. Depois eu vou pra cima. Isso. Assim, retinho. Depois eu vou pro outro lado, a mesma coisa. Isso. Aí eu faço assim, ó. É, que a gente chama de vassourinha. Faz a vassourinha aqui e faço a vassourinha aqui. Isso. Ok, por enquanto? Aí eu vou pro lado de fora. Isso. Aí eu vou aqui... Movimentos circulares. É, e vou aqui. E na frente também. Na frente também? Também. Ah, e na frente eu erro. Na frente eu faço assim, ó. Não, movimento circular. Não é? Aqui também é assim? É. Faz total, assim, ó. Segurei assim paradinho. Ó, movimento circular. Você fez tudo correto. E aí tem a parte de dentro aqui. Ah, eu esqueci. Você também tem que fazer aqui pra dar aquela, pode ser o vai e vem. Na hora da escovinha eu vou pro final também. Pro lado de dentro, tanto embaixo quanto em cima. Tá. E às vezes não acontece, não sei se acontece com você em casa, depois que a gente escova o dente, você passa a língua assim, ó. Aí você fala, nossa, mas ainda tô sentindo grossinho. Esse grossinho ainda é sujeira? Tem que escovar de novo? Então, esse grossinho eu falo que aí você já se danou. Muito obrigada. Porque provavelmente já virou um tártaro. Um tártaro, daí é só no dentista não sair mais na escova. Se perceber que sai na escova, é mais escovação. Sim, mais escovação. Tá. É, é mais a placa. A placa, quando você deixa um restinho de placa, ela vai se solidificar e virar o tártaro. Perfeito. Aí não tem mais como. E a pasta de dente? Tem gel, tem branca, tem com um negocinho no meio, tem sem negocinho. Aquelas que prometem clarear o dente, né, em tantas escovações. Pode acreditar em tudo isso que as pastas estão dizendo, Andressa? Então, eu costumo dizer que nem um santo faz milagre assim tanto, né? Se fosse assim, né, o que teria de dente branquinha? Eu gosto de dizer assim, ó, quando você tem um produto de limpeza, se você jogar no chão, ele sozinho não vai limpar. Você tem que ir com alguma coisa mecânica pra esfregar. Então, assim, as pastas de dentes, eu acho que assim, tem inúmeras no mercado. Mas, algumas específicas, como por exemplo, assim, pra sensibilidade, tem várias. Eu acho que quem tem sensibilidade é vantagem. Ajuda. Tá. Eu acho sim. Sensibilidade é quando tomar algo quente ou algo gelado e dá aquela... Dá. Fica bem sensível, isso. E as pastas, eu acho que é super interessante você comprar sempre a com flúor, independentemente da cor. Claro que se você estiver fazendo um clareamento, você não vai comprar uma pasta. Eu não aconselho nem verde, nem azul, nem vermelha. É a pasta branquinha, a mais baratinha. A escova de dente é a mais baratinha e macia. E de quanto em quanto tempo eu troco essa escova? Tem umas que vão perdendo a cor pra te mostrar, é o pack anual, é pra vender mais ou é que realmente a gente tem que trocar quatro meses? A cada três meses. Então tá certinho, a cada três meses joga a escova fora. Sim. Anota aí direitinho pra você saber. O enxaguante, é obrigatório a gente usar? É legal usar todo dia? Eu acho, não é todos os dias e nem todas as escovações, tá? Eu acho muito interessante usar, sim, ele ajuda. Só que eu acho que tem que ser, o que eu indico pros meus pacientes, noite sim, noite não, tá? Antes de dormir, aquela hora que você não conversa mais com ninguém, que você vai deitar e dormir, pra ele agir realmente na sua boca. E tem uns que são, assim, muito fortes, né? Tem uns que eu até choro, né? Sai água do olho. E aí eu não aguento só ele, tem que passar uma água na sequência. Esses quantos mais fortes, melhor ou não? Não, eu procuro indicar sempre o sem álcool, tá? Porque a cavidade bucal também vicia, então não é legal. Eu gosto de o sem álcool. E se ficar muito forte pra você arder, pode diluir um pouquinho em água. Não, não é problema. Não. Então noite sim, noite não. Escovação dos dentes, comi, tenho que escovar? Comeu, escova. Não importa a hora do dia, comeu, escova. Aquele lanchinho da tarde é legal. Que nem eu faço, eu e a Fernanda no café da manhã, no almoço, no jantar, tá errado. Se você comer entre o café e o almoço, eu deveria escovar. Mas lógico que a gente come, né, bebê? Ih, quem come? Eu tenho que andar com a escova no bolso, então, agora. É. Tá, legal. E o cafezinho? Então, o cafezinho, ele não vai acumular nada, porque é líquido. Ele não mancha? Ele vai manchar. Olha aí, porque ele fica, né, na mucosa. Se eu tomar o cafezinho e for lá escovar, eu já... Tá livre. Tudo bem. Tudo ótimo. E lembrando do fio dental, né? Sempre antes da escovação. Antes. Antes. Então, eu passo o fio dental, depois eu escovo o dente. Escovo os dentes. Tá. E o fio dental, ele tem que entrar em todos os dentes, até os dentes do fundo, ou eu passo só na parte da frente? Todos. Todos. Até lá no fundão. Até lá no fundo. Hum... E quem passa o fio dental e tem um sangramento na gengiva? Então, isso já é o indicador de que existe uma inflamação aí. Certo. Então, aí tem. Gengiva não é pra sangrar. Tá. Nem na escovação, nem no fio dental. Em nenhum momento. E esse daqui é fio ou fita? Deixa eu ver. É fio, né? Não. Esse é fita. É fita. O que é mais legal, a fita ou o fio? O que você se adaptar. Não dá pra ver? Tá. Porque ele é muito fininho, gente. Mas, né? Tem a fita dental, tem o fio dental. Esse aqui é aquele sabor mentolado. É. E tem aqueles que são branquinhos, sem sabor. Sem sabor. Não interfere? Não. Pacientes que têm prótese, eu gosto de pedir o fio, pra não ter nenhum problema de enroscar nada. Fita, vai de acordo, se você não tiver prótese, pode ser tanto fio quanto fita. Perfeito. Tem alguma maneira correta de passar? Dá pra passar nessa dentadura aí? Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Ó, o indicado é você passar dos dois lados da papila. A papila é a gengivinha, certo? Então, você vai entrar aqui, você vai abraçar um lado do dente e depois o outro e puxar. Esse negócio de você entrar e só puxar... Não vai sair. Não vai sair. Você tem que entrar, abraçar... Opa, o dente já tá saindo. Você abraça um lado do dente, o outro e puxa. Pra você, tem que então passar ele esfregando no dente, pra ele subir com a gengivinha. Abraçando o dente e puxando. Entra novamente, abraça o outro lado e puxa. Caramba. Você sabia que eu só consigo passar o fio dental no banho? Ah, legal. Mas, gente, só no banho o negócio. Se eu passar na fia do banheiro, eu passo mal. Mas, sério, eu não posso ver o fio dental. Eu passo no banho assim, ó. Com os olhos fechados. Única maneira. Mais fácil. Exatamente. Eu passo e você que tá rindo de mim, não passa. Muito bom. Mais alguma coisa? Não, seria a higienização... Fio dental todo dia também. Sim. Todo dia ou toda escovação? Toda escovação. Toda escovação. Toda escovação. Escovou o fio dental, escovou o fio dental, escovou o fio dental. Se você for tomar alguma coisa líquida, não. Mas parou alguma coisinha? Tá. Muito bem. Vamos conversar mais um pouquinho aqui com essas garotas lindas, maravilhosas. Quer dizer que eu escovava o dente três vezes por dia e tava errado. Deixa eu ver se a psicodela aqui, se o pessoal escova o dente aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Já tão tudo com vergonha. Falando, não, não fala comigo não. Anny, aí? Quantas vezes por dia? Pode falar, eu escovo três. A escovação também, eu vou junto com você, mas aquele negócio de passar o fio dental toda vez que vai escovar o dente não vale. Eu passo, mas eu passo uma vez, à noite, antes de dormir. Também, ainda mais com o aparelho, né? É uma mão de obra, se eu for passar o fio dental, eu preciso tirar o dia pra passar o fio dental. E aí, quantas vezes por dia? Três vezes e o fio dental só à noite também. Uma também? Mas tá passando, e você? Eu três vezes e o fio dental um dia sim, dia não. Um dia sim, dia não. Tá piorando. E a batera? Eu tô com ele também. Dia sim, dia não. Três vezes o fio, quando a gente lembra. E fala que tá o dente, você se palita o dente? Restaurante? Não. Ah, e quando tá, que entra aquela casquinha do feijão lá no fundo. Daí você fica assim, ó. Tá lá, até sair. Fazer um exercício com a língua, chega a doer, dá cãibra na língua. Faz um bochecho com o suco que tá no mesmo. E boa ideia, dá um bochechinho. Agora, palitar o dente. Eu não palito o dente, né, Paula? É, também não. Eu palito, mas sozinha em casa. Ou então eu pego o palito e vou pro banheiro, quando o negócio tá grave. Tipo aquela carne que não tem jeito, que no bochecho não sai, né? Pode palitar? Não. Não? Não. Além de uma questão de falta de educação, também não faz dente? Não. Não, porque a hora que você coloca o palito, você não tem noção, você fere aquela região que eu falei que chama a papila, né? Então, não é indicado, não. Tá, porque o pessoal começa a querer palitar pra guardar no dia seguinte, também tá errado. Total. Não tem segredo, é o fio dental mesmo. É, tem que ser. Eu lembrei de uma história, agora de falar rapidinho. Um dos meus primeiros chefes, ele tirava muito sarro, ele era muito gente boa, né? Esteticista. E ele passava o fio dental, na hora do almoço, e ele pendurava no varal com o pregador. Ai, que amoroso. Só pra tirar o sarro, sabe? Falava aqui, ó, ninguém mexe no meu fio dental que amanhã eu vou usar de novo. E ele pendurava. Todo dia eu tinha o fio dental dele pendurado no varalzinho lá. O Ronaldo, adoro ele. Uma comédia. É, você sabe que o... Não vai falar que tem gente que faz isso. Ah, deve ter. Consegui. Mas assim, eu tinha um professor na faculdade que ele falava que a gente tinha que puxar o tamanho do fio dental, assim, quase mais de um metro. Porque quando você... E tem lógica mesmo. Porque quando você passa o fio dental, ali tem uma quantidade de bactéria enorme. Se você entra e puxa e já passa na outra meia do dente, você concorda que você tá levando. E se nessa região você tem uma bactéria já da cárie, você vai espalhar ela pra todos os outros dentes. Eu pego, eu pego um pedação desse tamanho, assim. Eu não consigo nem relar naquele que já foi. É. No banho, vou lavando no banho. Lava ele e depois passa no meu fio. É, mas teria que ser desse jeito mesmo. É que vai consumir muito mais. É. Mas o certo seria isso. Ai, mas vem bastante, né, gente? Vem bastante. Dá pra dar conta.